Olá pessoal, sou a professora Juliana. Vamos dar aula sobre as sílabas para a turma do primeiro ano. Relembrando a atividade anterior, vamos fazer a correção. Leia a parlenda e complete as palavras que faltam. Meio dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Meio dia, macaca assobia. Fazendo careta para a dona Maria. Vamos pensar aqui nessas palavrinhas que estão faltando. Meio dia, o que vem antes da palavra assobia? Vem a palavrinha macaco. Então vamos lá. Vamos escrever aqui macaco. Macaco. Depois da palavra assobia, vem o que? Panela no fogo. No fogo, o que vem antes aqui? A palavrinha? Panela. Panela. Barriga vazia. Meio dia, meio dia. Macaca. Qual macaca que é? Macaca? Sofia. Então olha lá. Quem será de vocês que tem o nome igual da macaca? Sofia. Olha lá. Fazendo, o que a macaca Sofia está fazendo? Careta. Fazendo careta para a dona Maria. Muito bem, pessoal. Olha lá. A palenda, hoje é domingo. Vamos ler juntos? Hoje é domingo. Pé de cachimbo. O cachimbo é de barro. Bate no jarro. O jarro é de ouro. Bate no touro. O touro é valente. Bate na gente. A gente é fraco. Cai no buraco. O buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Então nós lemos agora a palenda do hoje é domingo. Sobre a palenda. O cachimbo é de quê? O que diz lá na palenda? Do que é o cachimbo? É de barro? É de barco? Ou é de braço? Muito bem para quem respondeu que o cachimbo é de barro. Quem é valente? Lá na palenda dizia que quem era valente? O touro, o torto ou o tronco? O touro é valente. Quem bate no touro? O jato bateu no touro? O jarro bateu no touro ou o jambo? Muito bem. O jarro bateu no touro. E o que é fundo? O barraco, o buraco ou o barco? Parabéns para quem disse que o buraco é fundo. Então agora vamos pensar nas sílabas, ou seja, nos pedacinhos que formam as palavras, ok? Esse aqui é o desenho de um peixe. Aqui nós temos o desenho de um coração. Aqui nós temos o desenho morango. E de um camelo. Para a gente poder separar essas palavrinhas em sílabas, eu vou dar uma sugestão para vocês. Vamos bater palma para falar a palavrinha? Quantas vezes eu bati a palma? Duas vezes. Então a palavrinha peixe tem duas sílabas. Vamos aqui ao lado escrever. Eu vou escrever a palavra peixe e vou separar ela em sílabas, hein? Peixe. Então olha lá. Pei, uma sílaba. Che é a outra sílaba. Certo? A palavrinha coração. Vamos separar? Coração. Três vezes eu bati palma. Então vamos lá. Coração. Muito bem. Vamos pensar na palavrinha morango. Vamos escrever aqui. Vamos separar a palavrinha morango? Morango. Eu bati três vezes palma. Então eu tenho três sílabas. Então eu bati palma para mo. Eu bati palma para o rão. E bati palma para o go. Morango. E por último a palavrinha camelo. Vamos bater palma e ver? Camelo. Três vezes eu bati palma. Eu bati palma para o ca. Eu bati palma para o me. E bati palma para o lo. Separei a palavrinha camelo em três sílabas. Peixe. Coração. Morango. Camelo. Certo? Vamos para o próximo. Circule as sílabas que formam o nome das figuras. Primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos escrever o nome dessas palavrinhas aqui, hein? Então aqui, que desenho é esse? De uma espada. O desenho de um sapato. O desenho de um apito. E o desenho de uma caneta. Então vamos escrever a palavrinha espada. Vamos lá. Primeiro eu vou dar uma sugestão. Vamos lá. Espada. Quantas sílabas tem? Espada. Três vezes eu bati palma. Então eu bati palma para o es. Bati palma para o tá. E bati palma para o dá. Então olha lá. A primeira sílaba. Es. A segunda sílaba que eu bati palma. O tá. E a terceira sílaba. Tá. Então aqui eu vou circular quais sílabas? Vou circular o es. Vou circular o pá e vou circular dá. Certo? Sapato. Sa. Pa. To. Eu bati palma para o... Para qual sílaba primeiro? Para o sa. Depois eu bati palma para o pá. E por último, bati palma para o to. Sapato. Apito. A. Pi. To. Três vezes. Eu bati palma para a sílaba a. Eu bati palma para a sílaba pi. E bati palma para a sílaba to. Apito. Pi. To. E agora, por último, a palavra caneta. Então, a. Caneta. Eu bati palma para o ca. Eu bati palma para o ne e bati palma para o tá. Então, vamos só retomar aqui. A espada que nós fizemos, sapato. Quais são as sílabas que a gente vai circular aqui? Sa-pa-to. E na palavrinha apito, eu vou circular a-pi-to. E por último, na palavrinha caneta, eu vou circular a sílaba ca, a sílaba ne e a sílaba tá. Caneta. Separa aí no caderno de vocês as sílabas de cada palavrinha e depois junta para escrever a palavrinha. Então, olha lá. Tudo junto, sem separar. Então, nós escrevemos espada, sapato, apito e caneta. Certo? Junte as sílabas das botas e forme palavras. Vamos lá. Se eu juntar o sa, o co e o la, eu vou formar o quê? Sa-co-la. Sa-co-la. Vamos lá no caderno e escrever as palavrinhas. Fiz um traço para separar, né? Sa-co-la. Embaixo da sacola, o que eu tenho aqui? Pi-po-ca. O que eu formei? Pi-po-ca. Pi-po-ca. Hum, pipoca é muito bom, adoro. Pi-po-ca. Em cima da pipoca, o que nós temos aqui? Co-ca-da. Co-ca-da. Um doce bem gostoso, hein? Co-ca-da. Quem aí gosta de co-ca-da, hein? Embaixo da cocada, nós temos outra palavra aqui. Co-mi-da. 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 Eu vou escrever aqui do lado, mas no caderno de vocês, escreva uma palavrinha embaixo da outra, certo? E por último, co-i-ca. Tem o acento. Então, olha, co-i-ca. Co-i-ca. É um instrumento musical. Co-i-ca. Quando tem esse acentinho em cima da letra, a gente lê ela bem forte. Co-i-ca. Certo? Então, olha lá as palavrinhas que nós escrevemos. Sacola, pipoca, cocada, comida e co-i-ca. Agora, nós vamos separar as sílabas dessas palavrinhas aqui. Na próxima aula, vocês vão fazer em casa a leitura. Vão pensar lá, igual a professora ensinou aqui para vocês. Bater a palminha na hora de pensar para separar a sílaba dessas palavras, certo? Borboleta, tesoura, boneca, cadeira. E aqui vocês vão ver quantas letras e quantas sílabas existem em cada palavra. Lembra que a sílaba é aquele pedacinho que vai formando a palavra, certo? E a letra, uma letrinha do lado da outra. Então, retrato, palavrinha retrato. Tem quantas letras e tem quantas sílabas? Boca, camiseta, artista. Pensa aí junto com o adulto, com o responsável, para poder fazer essa atividade. E por último, vocês vão completar qual sílaba está faltando para a gente escrever cada uma dessas palavras. Sorvete, está faltando um pedacinho aqui, uma sílaba para a gente escrever. Rosa, morcego, olha a palavrinha morcego, faltam dois pedacinhos para poder eu escrever. E a palavra bicicleta, também estão faltando dois pedacinhos, ou seja, duas sílabas para poder eu escrever a palavrinha bicicleta. Pensa aí um pouquinho e na próxima aula nós vamos corrigir juntos, ok, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Um beijo e descansem. Tchau, tchau!